E se amolecerem nos estudos, só porque estão no décimo estágio, vão sofrer as consequências mais tarde. Este ano o curso de férias é obrigatório para todos. O que? Morta Sahara, eu iniciei que o curso de férias fosse para quem quisesse. E Silêncio, acha que conseguiria sobreviver nesse mundo violento e competitivo com esse tipo de atitude? Siga o exemplo do Steel, ele nunca desperdiça um minuto. Ele tem sempre uma caneta na mão direita, um livro à sua esquerda e uma fita de idiomas no fone de ouvido. Ele estuda o tempo todo. Vejam que exemplo que ele dá. Sem dúvida é o primeiro aluno da classe. Adoro aluno tão esforçado. É um belo exemplo. Ei, 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 eu te dou uma carona para casa. Uma outra vez. Fica frio, cara. Espere, Johnny. Hoje eu te levo para a equipe de corrida, você vai comigo de qualquer jeito. Me deixe em paz, eu estou indo para o curso pré-universitário. Não vai ser bonzinho com a sua velha amiga do ginásio? Estou dando tudo para conseguir novos atletas para a nossa equipe. Tudo o que eu quero é que os veteranos vejam como você corre. Fica comigo. Ei, Sakura. Oi, Tagawa. Ah, deixa esse cara para lá. Eu entro para a sua equipe quando quiser. É só me pedir. Você sabe que eu gosto de você. E que faço qualquer coisa. Você não. Dá o fora. Eu gosto de gente que estuda. Assim como o Johnny, certo? Não é mesmo? Não é? Ela te chamava, cara. É isso aí. Ela partiu meu coração. Não fica assim, cara. Não aguento a estupidez dele. Ele entrou para a gangue das motocicletas. Como companheira de ginásio, eu sinto vergonha. Você não. Johnny! Johnny, espere! O ano passado inteirinho, quando eu estava me preparando para o exame de admissão para o ginásio, eu fiquei pensando. Por que eu tinha que agir do jeito que eu agia? Odeio o modo como eu ajo, como se fosse o garoto perfeito. Desde que eu entrei na escola, eu fiz tudo o que os meus pais e meus professores queriam que eu fizesse. Se continuar mais um pouco desse jeito, eu vou apodrecer por dentro. Então eu pensei em começar uma vida secreta. Uma vida só minha. Eu tirei a minha cadeira de motorista em segredo e menti para os meus pais, dizendo que o dinheiro era para pagar uma taxa do meu curso preparatório para a faculdade. E usei o dinheiro para comprar isso. Ah, belezinha. Você estava esperando por mim, é? Johnny Umbotoqueiro, versão brasileira, aula. Você estava esperando por mim, é? Ah, belezinha. Não dá parainking com esse trabalho. Se inscreva no canal. 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 Johnny! Alguém traga a maca rápido. Ele estava atrás da moto. Não, não pode ser verdade. Você foi demais, Johnny. Eu acho que você correu mais de nove quilômetros. E você ainda deu um pique no final. Aposto que quebrou o recorde de todas as escolas. Saiam da frente. Sou da equipe de corrida. Johnny, queremos que você entre para a equipe de corrida como titular. Capitão, falaremos nisso uma outra hora. Eu fui mesmo um idiota. Oi, cheguei. Oi, Loreley. Já jantei? Sim, já jantei. Obrigada. Eu sinto muito, Johnny. Eu não tinha a menor ideia de que aquela moto era sua. Você me perdoa se eu te oferecer uma bebida? Você trabalha aqui em meio período? Sim, eu estou economizando para comprar uma Kawasaki 400GP. Eu estou economizando o máximo que posso. Todo mundo como o Tagal e a Loreley tem absoluta certeza do que fazem. Eu pareço ser o único que fica por aí com a minha moto sem saber para onde estou indo. E eu consegui. Passei ele. Ei. Não, eu não vou perder para ele. Eu tenho que fazer o mesmo. Eu vou conseguir também. Ei, garoto. Você é bem insistente, hein? Cala a boca, idiota. Cuidado, o caminhão vai virar à direita. Ah, ah, ah. Oi, cheguei. Tem alguém em casa? Ainda bem que não tem ninguém. Eu estava tão preocupada. Puxa, como está doendo. Johnny, você vai usar o chuveiro? Ah, Loreley. Puxa, estava muito quente hoje, não está? Ah, ah, ah. Eu não acredito. Estava frio e chovendo algumas semanas atrás. Ah, 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 ah. Nunca viu uma garota tirar roupa? Eu não ligo porque cresci com um monte de irmãos. Ah, puxa, você caiu, hein? Não pode esconder nada de mim. Não acha que pode enganar uma profissional como eu. Vamos, fala logo. Sabe, eu não pude desviar de um caminhão que virou à direita e tive que passar por baixo dele. Ah, foi uma boa experiência para você. Por que diz isso? A gente se aperfeiçoa com os erros que a gente comete. Olha para mim. Estou cheia de cicatrizes. Ei, está vendo isso? Ah, estou. Estou vendo, sim. Estou, estou. Estou vendo, Deus. Estou vendo. Oi, tudo bem? Desculpe, eu me atrasei. Onde está o Johnny? Ah, ele disse que estava muito cansado. Ele ficou estudando na escola até tarde e foi para a cama mais cedo. Obrigada. Ih, minha mãe, bem-vindo. Johnny, já está dormindo? E aí, minha mãe, bem-vindo. 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 Orelê, eu te amo. Johnny, Johnny! É a primeira vez que trabalha à noite? Esse lugar vira uma discoteca à noite, sabe? Os profetares gastaram muito dinheiro na reforma, certo, chefe? Certo! Não gosto de lugares garolentos. Você vai se acostumar. É a Sakura. O quê? Você aqui? Johnny, o que você está fazendo num lugar como esse? Johnny, isso aqui vai lotar. Sakura! Você sabe que podemos ser suspensos na escola se eles descobrirem alguma coisa? E daí, estamos de férias. Como é que vai o seu amiguinho? O Johnny Steel. Sabe, eu sou o Takagaki, a prima da Sakura. Como vai você? Takawa, você não acha que é melhor a gente trabalhar, hein? Ele é tão bonitinho que eu quero ele. Se quer trabalhar, vai em frente. Eu não vou te impedir. Todo mundo parece ser tão feliz e levar a vida num amor. Será que eles não têm problemas? Desculpe. Eu já pedi desculpas. Olha, moço, eu já disse que eu sinto muito. Você pode se desculpar, mas eu não aceitei. É isso aí, seu miserável. Como ousa! Eu mato você, mato você, mato você! Toma! Ei, táxi! Motorista, esse cara aqui tá bêbado, sabe? Leve-o para o aeroporto de Narita e o acorde quando chegar lá. Mande-o para o aeroporto de Narita ou para qualquer outro lugar. Você não é do tipo que briga com esses caras. Descanse um pouco aí fora e eu fico no seu lugar, tá bem? Tchau. O que é que você tá fazendo aqui? Graças a Deus, ele está vivo. Viva! Ah, Johnny, por favor, você quer parar com isso, hein? Não fica preocupada, Sakura. É bom beber de vez em quando. Johnny, você poderia me levar pra casa? É que é muito tarde, sabe? Eu não queria ir sozinha. Tá, Gaó, tá bem pra você, não tá? É, é bem, é sim. Eu também vou embora. Ei, espere um pouco. Olha, eu termino em meia hora e depois eu te levo pra casa. Vamos embora então, Johnny? Ah, pode deixar. Eu te levo pra casa na minha moto. Que legal! Vamos lá, gatinha! Sai da frente que aí vamos nós na minha super moto voadora! Ah, 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 ah. A CIDADE NO BRASIL Johnny, me dê sua chave. Você se desqualificou como piloto. O novo semestre começou e eu ainda estou sem a chave da minha moto. Johnny, hoje, depois da aula, a nossa turma vai dar uma voltinha. Você quer ver com a gente, hein? Não, deixa em paz. E não fale mais em moto na minha frente. É? Sakura, por que o Johnny agiu desse jeito, hein? E eu que vou saber? Ei, super idiota! Estou com essa moto emprestada. Emprestada? Aconteceu alguma coisa com a sua MVX? O que foi que aconteceu? Bem, se não quiser falar a respeito, tudo bem. Por que não anda nessa aqui? Eu aposto que vai gostar. Puxa! É muito mais potente do que a MVX! É completamente diferente! É como se eu estivesse em outro mundo! Nossa! É demais! É demais! É demais! Então, como foi? O que aconteceu com você? Bem, eu tive uns probleminhas. Os rapazes da gangue apareceram, eles me pegaram e... Não consigo me levantar. Mas por que fizeram isso com você? Não se preocupe. Eu fui estúpido. Viu aquela moto lá? Bem, eu peguei emprestado de um dos membros mais velhos e... Eu acho que merecia a sua. Teve que passar por tudo isso por minha causa. Eu acho que não sei. Eu soube que você não está mais com o nosso grupo. Acho que você se acertou com os calouros. Mas nenhum de nós recebeu um aviso formal seu. Então, como explica isso? De qualquer forma, é melhor você aparecer para a sua festa de despedida. Ei, Johnny! O que você quer? A minha prima me contou tudo. Me contou tudo! É verdade que o Tagawa venceu os dois veteranos, foi mesmo? O quê? E alguns dos membros da gangue das mortes estão atrás do Tagawa. E por falar nisso, você não viu ele sair com algum dos rapazes, hã? Onde você vai? Mas o que aconteceu? A aula já está começando. Eu sou o Johnny, professor. Eu tenho que sair mais cedo. É uma emergência. Me desculpe. Você sabe que eu jamais desejei ser seu adversário. Isto é, você é muito mais fera do que eu. Achava que quando você fosse veterano, se tornaria líder do nosso grupo. Eu pessoalmente gostava muito de você. Você sabe disso. Obrigado. Eu também lamento. Eu não posso perdoar o seu ato. Para com isso! Para! Tem que pagar pela sua traição. A milagre! É hora de falar nisso. Não! É a moto do Tagawa! Ei, Johnny! Idiota, não acelere tanto! Não! 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 Johnny! 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 Você está bem? Tagão! Me desculpe, mas é que a sua moto está toda... Não! Não! Chora! Seu idiota! Johnny, seu otário, o que é que eu vou fazer com você? Você é estúpido, é desajeitado, mas é uma fera nessa moto. E eu tenho que dizer que respeito muito a sua coragem. É, é verdade. Eu concordo plenamente. Pode acreditar. Vocês são todos os incompetentes. É, cara. Não só perder o Tagawa, mas também o Shimizu, que agora se juntou a ele. É isso aí. Vocês nem mesmo conseguem punir aqueles que desergam do grupo e se chamam de rei das ruas. Não me faça rir. Mas os veteranos não aparecem mais por aqui. E perdemos o Shimizu, que era um tipo de líder para os garotos mais jovens. É, para falar a verdade, não creio que nosso grupo vai sobreviver até o ano que vem. Chega de besteira! Estão dando fora daqui! Cuidado que a polícia está dando em cima do pessoal. É melhor tomar muito cuidado. Ai! Se é assim que pensa, fique longe da gente, tá? Nós gostamos de fazer tudo certinho. Ai! 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 Como vai? Nada mal. O quê? Ela está tentando se mostrar feliz. Coitada. O que quer dizer? Um, dois, 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 um, dois. Gostou da minha moto nova, hein? Você comprou? É! A minha felicidade é a minha moto. Passei para uma moto média. Varelei. 4, 3, 2, 1. Johnny, se você não comeu, venha fazer aeróbica comigo. Não, pode deixar, me desculpe. O que você queria de mim, Johnny? Eu, eu volto depois. Já estou acabando, espera aí. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Você disse que a garota está tentando se mostrar feliz para você. É, depois que eu comecei a sair com outra garota, ela começou a agir assim, por quê? Puxa, como você é devagar. Eu devagar? Até eu, percebi que a garota gosta de você, Johnny. Ela deve estar com ciúmes porque você está saindo com outras garotas. Ela deve estar curiosa. Se eu pegar ele com outra garota... O quê? Se eu pegar ele com outra garota... Se eu pegar ele com outra garota... Se fosse comigo, talvez agisse como ela. Ela tem um namorado. É, Lorelei ama alguém. Ah, Lorelei. O que está fazendo aqui? Lembra-se disto? É a chave da minha moto. É sua. Ei, você mudou de ideia? Eu me lembro de quando tinha sua idade. No começo, eu nem ligava para tipo de moto. O que eu queria era andar. Eu me divertia muito. Eu voava contra o vento. Agora é claro, sei muito mais. Muito mais sobre motos. Por falar nisso, sabe o que é libélula? Aparece no outono. Não é isso. É o nome dos aviões leves usados para treinar os pilotos durante a guerra. Os melhores pilotos começaram treinando desses aviõezinhos. Sabe, a sua pequena MVX pode ser usada como as libélulas. Para que algum dia se torne um grande piloto de moto. Obrigado, Lorelei. Está prontinha para rodar. Levei para consertar numa oficina de um amigo meu. Depois que aprender o básico, Desperse-se dela e mude para uma moto maior, entendeu? A minha moto é um barato. Não tem coisa melhor que andar de moto. Aqui. Agora! Não tem coisa melhor que andar a noite toda. Eu estou pronta para me separar de você agora. A próxima vez que eu andar, Eu já estarei bem melhor. Eu vou continuar treinando. Ele não apareceu em casa. Bem... Os pais dele não estavam lá. E a garota que mora com eles estava trabalhando. Eu não sei o que aconteceu com ele. Como está o Tagawa? Levaram ele para a UTI. Eu sei. Não é para lá que levam os pacientes em estado grave. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele não vai morrer. Ele não vai morrer coisa nenhuma. A mão para cá. O que aconteceu, seu guarda? Foi um acidente de moto. Havia umas bolas de metal espalhadas pela rua. Parece que foi algum tipo de vingança de gangues rivais. Tem alguma ideia do que pode ter sido? Não. É a moto do Tagawa. Seu guarda, o que aconteceu com o piloto? Eu não sei ao certo. Ele foi levado para o hospital universitário. Eu não sei. Johnny, que bom! Como é que ele está? Ele está muito mal. Ainda não saiu da unidade de terapia intensiva. É bom se preparar e esperar pelo pior. Tagawa! Doutor, salve ele, por favor. O que eu tenho a dizer é que o estado dele é muito delicado. Pode acontecer o pior. Não morra, Tagawa. Silêncio, por favor. Como é que ele está? Ele está muito mal, é? Esse é o cara que caiu da escada. Eu não sabia que vocês o conheciam. Que droga! Tagawa! Mas onde é que você estava? Deitei naquela cama e peguei no sono. Estava confortável. Venham assistir a corrida das baratas fantasinada pelos caouros. As baratas têm os nomes dos professores, inclusive do diretor. Podem gritar, berrar e xingar o quanto vocês quiserem. Aí, vai, vai, vai! Vai, senhor! Ei, professor de matemática, preste atenção! Ei, diretor, está lindo como um porco! Eu já vi de tudo por aqui, mas eu não esperava por esse tipo de coisa. A curtição está em colocar nas baratas os nomes dos professores. É um barato! Vai, senhor juiz! Suzuki, o professor da educação física, está desistindo. Tinha que trazer dele que ele começa a correr. É só preguiça. Ah, esse está ficando real demais. Eu vou tomar um pouco de água. E aí, eu vou tomar um pouco de água. Eu não sei. Estou muito ocupada. Ei, o Tagal está aqui? Oxe, Mizu, que bom que está aqui. Me dá uma mãozinha. Tá bom. Estão atrás do... E então, cara? Você não sabe se defender, não? O seu modo de bom aluno me dá nojo! Você também anda pelas ruas à noite e ainda pensa que é diferente ou melhor do que nós? Eu não sou barra pesada. Eu não desobedeço à lei. Eu não sou um de vocês! Toma! Eu não sou um de vocês, entendeu? Por que acha que é tão difícil? Nós não somos... Como vocês... Não somos... O que está fazendo? Ai, Zeny. Ótimo. Mande todos para o inferno bem embalados. Desculpe, mas isso não vai acontecer. Sou conhecida como o Nico, a lâmina de aço. E estou aqui para detê-las, garotas. Dão fora, imprimetida! Pega aquela garota! Chimizo! Solta! Não quer tirar o que você está fazendo? Puxa vida, é muito embaraçoso estar com as garotas. O que aconteceu com o rapaz que estava com você há um minuto atrás? Opa, a calcinha dela é de florzinha. Cala a boca, você não viu? É melhor você me entregar a essa coisa, vamos! Onde é que eles estão, meu Deus? Onde é que eles estão? Johnny! Johnny! Uma garota! Que engraçado, meu estômago até dói de tanto rir. Depois disso, elas não incomodaram mais você? Não, eu acho que as garotas funcionaram. Bom, acho que vou dar uma volta. Você me traz boas lembranças? Será que ainda tem aquela velha moto que eu te dei? Tatsuya! Não sabia que havia voltado. Que modo estranho de me cumprimentar. Você não é aquela que se mudou sem dizer nada? Tatsuya, a sua namorada está chorando. Ela só está aqui para manter a estabilidade do carro. Será que você está com ciúmes? Sabe de uma coisa? Jamais gostei desse seu modo de agir. Vamos, Johnny! Quem era ele? Um amigo da faculdade. Frequentávamos o mesmo clube. Ah, então por que... Você se importa de ficar um pouco quieto? Não me perdi. Esse cara... Não pode ser. O que você quer? O que você está fazendo aqui? Ei, me disseram que a Lorelei mora por aqui. É verdade? Quem é a Lorelei? Espere um pouco, depois vou cuidar de você. O que você está fazendo aqui? Diga a Lorelei que seu velho namorado veio visitá-la. Velho namorado? Eu vou embora. Ei, não! Espere, espere aí, cara. Não sei por que você ficou tão nervoso. Por acaso você é um amiguinho que ela está acabando de criar? Você é muito sem educação em vulgar. Você não serve para a Lorelei. Não serve! Me desculpe. Mas como sou um piloto profissional, eu não posso me emitir em brigas. É um profissional. É um piloto profissional. Ele veio até aqui. Acertei. Foi ele que me ensinou a pilotar motos quando eu estava no ginásio. Ele era amigo do meu irmão mais velho. É um playboy incorrigível. Ele corre no exterior. E está sempre atrás de tudo que é garoto. Por que ficou com ele? Eu também não sei. E está sempre atrás de tudo que é garoto. Olha, tome isso aqui. Vamos embora ou vai pegar um resfriado. Johnny! Ahnataには 届くことない E está sempre atrás de tudo que ele tem. Ele tem um resfriado. Ele tem um resfriado, Ele tem um resfriado, A CIDADE NO BRASIL Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.